Olá, meus queridos alunos, tudo bem, Pré-Aum? Tudo bem, senhores pais? Vamos a mais uma atividade do livro. Hoje, nós vamos começar com o livro 4. Atividades 4. Explorar em atividades 4. Ok? Vamos para a página 11. Na página 11, tem os meios de transporte. Aqui na sala, a tia Aita pegou o barco, navio, que anda na água, um transporte marítimo, o avião, que anda no céu, que anda no ar, o caminhão, que é um transporte terrestre, que anda na terra, o avião anda no ar, é um transporte aéreo, o caminhão é um transporte terrestre, anda na terra, o carro, o meu fusquinha, que também anda na terra, e aqui tem, ó, figura de um carro, de um trem, uma moto, um navio, e um caminhão. Então, repetindo, o navio anda no mar, marítimo, o avião, no ar, aéreo, o caminhão, na terra, terrestre, ok? Aqui, vocês vão observar as imagens, depois vocês vão marcar os meios que você utiliza, ou já utilizou. Por exemplo, quem já andou de moto? Marca. Quem já andou de barco? Marca. Quem já andou de trem? De ônibus? Avião ou carro? Vamos marcar o transporte que vocês já utilizaram, tá bom? Página 11. Vamos para a página 13. Eu vou cantar para vocês, ó. Motorista, motorista, olha a pista, olha a pista, nela tem buracos, nela tem buracos, ha, 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 ha. Motorista, motorista, olha o poste, olha o poste, não é de borracha, não é de borracha, vai bater, já bateu, vai bater, já bateu, tá? Aí, vocês vão cantar, depois, ó, cantar a música, tá bom? Ó, acompanha a leitura da música, da música, da canção, com o papai e com a mamãe, depois, cante e dança com o papai e com a mamãe, tá? Depois, nós vamos para a página 17. Vamos observar o carro. Observe e descreva a imagem. Depois, com a ajuda da mamãe, conte os elementos que há nela, responda as questões. Nós vamos olhar lá pelo carro e vamos ver o que tem aqui, tá? Quantas pessoas há dentro do carro? Quantas rodas o carro tem? Quantas portas você vê? Quantas portas malas o carro tem? Pergunta para a mamãe, pergunta para o papai. O papai sabe, tá? Vocês podem ir na garagem olhar o carro do papai, né? Observar como é que é o carro do papai, quantas portas tem, quantas rodas, tá bom? Um beijo e até a próxima.